Já se passaram 37 anos, mas Richard, zagueiro que passou pelo Esporte Clube Novo Hamburgo na década de 70, lembra muito bem do futebol que era jogado na época. Com muito mais amor pela bola do que remuneração, ele dividia o dia em treinamentos e outro trabalho para complementar a sua renda. Eu, como profissional, joguei só no Novo Hamburgo, até porque naquele período a gente fazia, eu, principalmente, fazia as duas coisas, eu trabalhava meio turno e treinava meio turno. Então, eu sempre fiz essas duas coisas e nunca saí aqui do lugar exatamente por ter um outro trabalho sempre vinculado ao futebol. Sobre o campeonato gaúcho, ele destaca a valorização, que era muito maior por parte das equipes e torcedores, segundo ele. Era muito mais valorizado que hoje, né? Então, não existia, num primeiro momento, esse campeonato brasileiro longo desse jeito. Então, o campeonato gaúcho, provavelmente, começava em março, terminava lá por agosto, setembro. Então, era um campeonato com diversas fases. Hoje, são tiros curtos aí, de 30, 40 dias no máximo, aí já está terminando o campeonato sem valorização. É, mas se engana quem pensa que hoje em dia ele é apenas um fã do esporte. Ao superar problemas cardíacos e passar por um transplante de coração, ele ainda joga futebol duas vezes durante a semana, fora as tradicionais caminhadas diárias. Um grande prêmio que eu recebi na minha vida foi ter sido sorteado para receber um coração novo. E se tem alguma coisa que eu gosto de conversar muito com todas as pessoas e nos lugares que eu vou, é exatamente sobre doação de órgãos. É uma coisa que, infelizmente, eu tive esse problema, mas fui agraciado com esse coração novo. E hoje falo muito sobre doação de órgãos, que é uma coisa muito importante. E tive a felicidade de poder voltar a ter uma vida totalmente normal, inclusive fazendo caminhadas, corridas diárias, e voltando a brincar com meus colegas aí nesse esporte aí que eu tanto gosto. E para a moçada que sonha em jogar futebol profissional, Richard deixa um recado. Hoje a dificuldade é muito maior, né? Essa gurizada realmente não tem o campinho perto de casa para estar brincando e aprendendo, então eles têm que estar se deslocando, às vezes, de estado para estado, para participar de escolinhas, de equipes menores. Então, tem que ter muita força de vontade e, principalmente, na minha visão, não pode deixar de estudar. Quanto mais inteligente, mais vai jogar também. Esse é o meu recado para a gurizada.